E aí Pão Quer ver o pãozinho? Ih, rapaz! Pãozinho Tem cara que pede GTA, velho Tomou outro socão, morreu! Ih, rapaz! Tem uma bomba lá na minha cabeça Eu não tenho peço de piso Papo de pai Ele é um bicho Ô, não sei como não dói a perna do cara Vai fazer esse negócio nem Meu cabelo é... balé, né? Tem negócio de balé, tem um olho duro O cara não... Oxi, como que ele consegue? É, fica elástico Ele não tem que ir lá na minha cabeça Nossa, sério Nossa, velho, parece que até quebra a perna do cara Minha mulher quis fazer, ela não consegue Tá falando? Nossa, velho Tô vendo os melhores memes da música Sweet Dreams É, que... É, que... É, que... Não, nossa, velho! Ganhei a copa, ganhei! E... É, que... É, que... Transcrição e Legendas Pedro Negri